3, 2, 1. Hello, my beautiful students! A gente vai estudar, praticar, cantar hoje a música Take Me Home, Country Roads. E aí, gostou da ideia? Já deixa o seu like nesse vídeo, segue aqui se você for novo, se você for nova por aqui. Então, primeiro a gente vai falar Almost Heaven, Almost Heaven. Fala comigo. Almost Heaven, Almost Heaven. Quase paraíso, o pessoal está quase no paraíso. Onde que é o paraíso? Na opinião dele, West Virginia, Virgi, Virgi, West Virgi. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Blue Ridge Mountains, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. As montanhas Blue Ridge, Blue Ridge é o nome desse local lá, dessas montanhas. Virginia é um estado norte-americano, é uma região montanhosa dos Estados Unidos e a principal produção ali, tem o principal ganho de vida ali, é a ação, é a mineração. Shenandoah River, o rio famoso lá desse estado, da Virginia. Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Almost Heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Aí ele vai dizer, Life is older. Life is older. A vida é velha lá, nesse lugar, que é uma vida antiga, com tradição, etc. Life is older. Older than the trees. Older than... Mais velha do que as árvores. Older than the trees. Older than the trees. Younger than the mountains. Younger than the mountains. Younger than the mountains. Growing like a breeze. Growing like a breeze. Like a... Junto Life com a... Like a... Like a breeze. Life is older. Older than the trees. Younger than the mountains. Growing like a breeze. Country roads. Country. A gente tem a palavra country, né? Que é a música country. Aquele ritmo dos Estados Unidos. Mas ali é country. Country. As estradas do campo. Roads. É estradas. Country roads. Country roads. Take me home. Take me home. Me leva pra casa. To the place. To the place. To the place. I belong. West Virginia. West Virginia. Mountain mama. Take me home. Country roads. Aí na segunda parte agora. All my memories. Memories. Todas as minhas lembranças, minhas memórias. All my memories. All my memories. Gather around her. Gather. É agrupar. É se juntar. Todas as minhas lembranças se... Era um entorno. Around. Quer dizer, entorno dela. Around her. Entorno dela. Dela quem? Do estado, né? Da Virginia. All my memories. Gather around her. Aí, olha só. Uma característica da West Virginia. Miner's lady. Miner's lady. Lady é a senhora. É a mulher. A mulher do minerador. É um lugar onde tem muitas minas. Minas de carvão, né? Então, a mulher do minerador. O estado onde tem as minas. Como se fosse a esposa do minerador. Stranger to blue water. O que é blue water? É o oceano. Então, ela não faz divisa. Ela não faz... Não tem litoral lá, né? Tá cercada por estados e por montanhas. Então, é stranger. Quer dizer que ela é desconhecida da água azul. Da água azul do oceano. Bora cantar? All my memories gather around her. Miner's lady. Stranger to blue water. Aí, depois. Dark and dusty. Dark. Escuro. Dusty. Poeirento. Cheio de poeira. Porque minas, né? Minas de carvão. Então, o clima lá, o tempo é dark e é escuro. Dark and dusty. Painted on the sky. Pintado. Painted. Paint é o verbo pintar. Pintado no céu. Esse escuro. Esse poeirento, né? Pintado no céu. Painted on the sky. Missed taste of moonshine. Moonshine. Uma bebida. O nome de uma bebida. Como se fosse... Aqui no Brasil... O que é popular no Brasil? Cachaça. Caipirinha, né? Então, esse moonshine é uma bebida lá. E tem esse misty taste. Taste. Fala comigo essa palavra. Taste. É o sabor. O sabor enevoado. O sabor encorpado dessa bebida aí. Moonshine. Teardrop in my eye. Teardrop. A gota de lágrima. Teardrop. A gota de lágrima nos meus olhos. Ou no meu olho, né? In my eye. Remetendo a ideia de uma nostalgia. Uma lembrança daquela cidade lá que é a pessoa, né? É igual aquela música. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Esse... Nananã. Então, é uma música... Esse teardrop é a lágrima de saudade. Agora, essa parte é um pouco mais dramática, na minha opinião. Olha só. I hear her voice. Eu escuto a voz dela. Hear é o verbo escutar. Ouvir, né? Hear. Eu escuto. I hear her voice. Eu escuto a voz dela. In the morning hour. No início da manhã. She calls me. Ela me chama. She... Ela, né? Call. Nesse sentido, é chamar. She calls me. Eu escuto a voz dela. Ela me chama. The radio reminds me. The radio. O rádio. Reminds. Remind quer dizer lembrar. Trazer a lembrança. Reminds me of my home. O rádio me lembra da minha casa. Do meu lar. Far away. Tá longe. Ao longe. Ao distante. I hear her voice. In the morning hour. She calls me. The radio reminds me of my home. Far away. Driving down the road. Driving down the road. Dirigindo. Down the road. I get a feeling. Tinha uma música antigamente que falava. I got a feeling. Que é do... Mas ali é... I get a feeling. Eu tenho uma impressão. Uma intuição. Um sentimento. I get a feeling. That I should have been home. I should have. É a abreviação de I should have. Eu devia ter. Eu devia ter estado em casa. Been home. I should have been home. Yesterday. Tinha que ter estado em casa ontem. Tinha que estar lá agora. Tinha que estar lá agora. Driving down the road. I get a feeling. That I should have been home. Yesterday. Yesterday. Country roads. Take me home. To the place. I belong. West Virginia. Mountain mama. Take me home. Country roads. Qual a música que te lembra da tua casa ou da tua infância ou de momentos passados? Que música que faz te lembrar? Ter aquele momento nostálgico assim de saudade? Como essa música Take Me Home Country Roads? Coloca pra mim nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Take care. Bye bye. Bye bye.